O primeiro edital do concurso Expressão Artística da Cultura do Governo Federal está com inscrições abertas aqui em Sorriso. Aqui do meu lado, o secretário de Cultura, Francisco, que vai nos passar mais informações a respeito desse edital. Exatamente. Quero agradecer pela oportunidade de estar divulgando mais um edital aqui da nossa Secretaria de Cultura. Novamente agora, esse edital é o edital com recurso da Lei Federal Aldi Blanc e nós vamos estar selecionando 105 propostas de projetos culturais em todas as áreas e um edital que soma R$ 568 mil e já estão com inscrições abertas. Iniciaram as inscrições no último dia 31 de outubro e vai até o dia 18 de novembro desse mês. Fizemos também na última sexta-feira o primeiro plantão Tira Dúvidas, lá na Biblioteca Monteiro Lobato. Essa semana faremos mais dois plantões Tira Dúvidas e estamos aqui também na Secretaria de Cultura, aqui no segundo piso do shopping, das 7h às 13h, tirando também aquelas dúvidas de quem quer se inscrever pela primeira vez e ver neste edital do Governo Federal a oportunidade de estar colocando em prática um projeto, um sonho, uma idealização aqui no município de Sorriso. Quem pode se inscrever e qual é a taxa que a pessoa precisa pagar para fazer a inscrição? As inscrições são totalmente gratuitas, ninguém paga nada para participar dos editais. Quem se inscreve são pessoas acima de 18 anos e morador de Sorriso há mais de dois anos. Então esse é o primeiro pré-requisito, que tenha 18 anos completo, que mora em Sorriso há mais de dois anos e que baixe lá o formulário no site da Prefeitura de Sorriso e preencha lá os dados do seu projeto. Pode ser na área do artesanato, das artes cênicas, que é teatro, dança, circo, pode ser também nas artes visuais, no audiovisual, pessoal do cinema, bandas e fanfarras, cultura popular junina e cultura popular da capoeira, tem também para literatura, para música e também para o patrimônio cultural. Então você que é morador de Sorriso, tem acima de 18 anos, tem o sonho de apresentar um projeto, traga ele aqui, preencha o seu formulário, procure também ali os documentos obrigatórios dessa primeira fase, que é apenas o projeto cultural e seus anexos, cópia legível da identidade CPF e um comprovante de endereço no seu nome ou no nome do pai e da mãe. Traga aqui na Secretaria de Cultura até o dia 18 de novembro e seja um dos felizardos aprovados nesse edital, que é o nosso primeiro edital da Política Nacional Aldir Blanc, no montante total de R$ 568 mil, mas vai selecionar 105 projetos em todas as áreas do nosso Sistema Municipal de Cultura. Então é isso, fica o convite para todas as pessoas amantes das artes, da cultura, e nós voltamos com você aí, Wesley, no estúdio do Balanço Geral.